Este acidente foi no início da tarde de quarta-feira, dia 18 da semana passada, por volta do meio-dia e meia. Ademar Vieira dos Santos, de 58 anos, estava de bicicleta quando se desequilibrou e caiu entre a rua Tocantins e a Sílvio Vidal, bem no centro de Pato Branco. Na queda, ele bateu com a cabeça na estrutura do semáforo. Ele sofreu ferimentos graves, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Lucas. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta terça-feira. Ademar era uma pessoa conhecida em Pato Branco. O corpo foi encaminhado ao IML aqui da cidade.